Música Você pode conectar dispositivos ao seu computador sem a necessidade de usar capos. Pode ser uma câmera fotográfica, um celular ou um aparelho de MP3. Tudo o que você precisa é que tanto o dispositivo quanto o seu computador tenham acesso à rede Bluetooth. A conexão é fácil de ser feita. Clique no menu Iniciar e selecione o painel de controle. Em Hardware e Sons, clique em Adicionar um dispositivo. Em alguns segundos, os aparelhos com Bluetooth próximos ao computador devem aparecer na tela. Caso isso não aconteça, certifique-se que os dispositivos não estejam em modo de espera e que estejam com o Bluetooth ativado. Assim que o computador encontrar seus aparelhos, selecione aquele que deseja acessar e clique em Avançar. Em alguns casos, é necessário digitar um código de segurança no próprio dispositivo para realizar a conexão. Este código é fornecido pelo próprio Windows. Após digitar o código, você já pode ter acesso aos seus dados sem precisar de nenhum cabo. Música